salve salve galera do youtube, bem vindos ao canal de onibala games, bora para mais um gameplay aqui de epic treasuris, beleza, epic treasuris né, sem o s no final, antes de mais nada, vamos passar aqui o jift code semanal, esse code foi aqui levado por 7 dias, beleza, não se esqueça, lembrando aí que se você não sabe onde colocar o código, é só você clicar aí em event, beleza, vai na terceira aba, core events, puxa um pouquinho mais para baixo, que vai ter aqui ó, exchange jiftes, aqui você coloca o jift code, beleza, jift code semanal, escreva tudo em letra maiúscula, beleza, momo, momon né, n, eu creio que é 018, momonga 018, né, parece que é isso, vamos usar aqui, vamos ver se vai dar certo, aí ó, momonga 018, foi usado ali com sucesso, né, aí ó, o jift code é esse aí, 50 gemas, algumas coisinhas aí para nós, então use o código aí, passa bom, aproveito, lembrando que esse é código semanal, então aí até domingo provavelmente ele já vai estar desativado, aí na segunda-feira deve sair outro código para a gente ir, né, no mais, bora aqui para a game play, deixa eu ver se dá para me ganhar alguns heróis aqui, vamos ver aqui ó, dá para tentar ganhar aqui ó, ó, estou com um limite de heróis ali, né, que é um limite de heróis que a gente pode, pode ter, né, então vamos usar aqui no altar, para tirar alguns heróis com level mais baixo, ó, mas só tem herói com level 4 estrelas agora, hein, tá bem pouco, é bom verificar se tem heróis para aumentar o level, né, fazer fusão, ou aumentar o level deles aí de estrela, né, para aumentar o level de estrela é o seguinte, você pega aí o herói, algum dos seus heróis aí, é, dá para aumentar o level somente de herói roxo, tá, só herói roxo que aumenta para 6 estrelas, quer dizer, herói roxo não, herói S e SS, né, que aumenta aí para 6 estrelas, é, eles têm essa terceira opção aqui embaixo, ó, não, aqui ó, vamos aqui no S, não, no S também aumenta, tá vendo, o Epic também aumenta, então eu vi errado aqui, é que o, o herói S e SS, eles têm essa, essa quarta aba aqui embaixo, mas aqui que você aumenta o level, ó, de estrela do herói, né, você tem que ter heróis aí 4 estrelas, né, do mesmo tipo, no caso do mesmo tipo, eu quero dizer isso aqui, ó, agilidade, força, destrela, vitalidade, inteligência e psíquico, beleza? tem que ser do mesmo, tá, algum herói ali com 5 estrelas, para aumentar para 6 estrelas, tá, deixa eu verificar se eu tenho algum aqui, que já dá para aumentar, eu creio que não, hein, de momento eu não tenho nenhum para aumentar para 3 estrelas e nem para aumentar para 4 estrelas, né, aí mesmo assim, tem são poucos, né, não é qualquer um que a gente vai aumentar para, para 5 estrelas, não, eu creio, mano, quer ver? é estranho, tá vendo, esse herói aqui, ele é A, mas ele não tem opção de aumentar o level, o Tony Tony aqui já tem, tá vendo? e eu acho que tem que, deixa eu ver, ah, sim, tem que ser 5 estrelas, eu creio que deve ser isso, não, se bem que não, pode ser que seja que tem que estar no máximo, né, esse aqui está level 30, o Tony Tony está quanto? o Tony Tony está 30, é, A aqui eu não entendi, por que o Tony Tony dá para aumentar para 4 estrelas, já esses outros A aqui não dá, né, não sei qual que é a diferença, não, esse aqui também era para dar, tá vendo? esse aqui é 5 estrelas, mas também não dá, se você for olhar aqui, aqui você consegue ver quais heróis aumenta, né, o level de estrela, e aqui está mostrando alguns, alguns desses roxos que dá, né, para aumentar, Tony Tony, Gladius, Momonga, Ryuma, Robin, o Zoro também dá, tá vendo? É, não entendi não, eu não entendi mesmo aqui, ó, o Zoro, tem o Zoro aqui, tá vendo? 140, se eu peguei ele aqui, ah, sim, tem a opção dele aqui, ó, então não soltou os heróis que dá para aumentar para 6 estrelas, tá, tem que verificar isso aí, no mais então, para você liberar espaço de heróis, você vem aqui na fusão, aí tu pode selecionar os iguais, né, um de cada aí, elimina primeiro os 1 estrela, 2 estrelas, 3 estrelas, aí os roxos, se você quiser ficar com o de cada aí, você que sabe. Aí seleciona, clica ali no dezembro, você vai ganhar alguns itens aí, por hora eu vou tentar ficar com um de cada ali, né, até porque esses heróis aqui com 4 estrelas não vai ser muito útil não, o herói com 5 estrelas vai ter mais utilidade, eu acredito que eu já tirei todos repetidos aqui, deixa eu ver se tem mais algum, esse aqui é repetido, esse aqui é repetido, esse aqui já é 5 estrelas, tá vendo, 5 estrelas não, não passa por um deles não aqui, você pode precisar deles aí, aqui é um Sanji aqui, por hora são só esses, né, eu vou vender alguns espaços ali, para tentar ganhar aqui heróis novos, vamos lá ver se dá para pegar, deixa eu ver aqui no, no exclusivo não dá para fazer, vamos recrutar aqui, deixa eu ver se vai vir algum herói S, vem mais um S, outro S, beleza, aí é aquele esquema, sempre observa aí, se dá para você aumentar o level de estrela, já vai colocar para essas estrelas, se não der, você tem que ir juntando os heróis 5 estrelas, os repetidos aí, quanto mais heróis repetidos você tiver, mais chance vai ter de aumentar a estrela, eu sempre venho aqui e verifico, não está vendo não, tem nenhum, é o Zoro, para aumentar para 4 estrelas aqui, mas não compensa, deixa eu ver o Kid aqui, esse aqui até dá, está vendo, eu peguei o outro dele ali também, não entendi por que, ah não, aquele agora deu certo, é, vamos ver né, é meio puxado aumentar o level dos heróis aqui, mas, dá para fazer, dá para fazer, não mais galera, continua passando aí as fases de campanha, tenta avançar bastante no jogo aí, tem um modo que eu ainda não consegui participar, foi desse aqui ó, não consegui fazer ataques, se eu puxar para cá, tem um esquema aqui, mas, não consegui atacar não, deixa eu ver se agora dá, ah, agora deu, agora eu vou fazer ataque, só que aqui, deve ser bem difícil né, que isso, terminou legal, vamos ver se eu tenho algum boss aqui, para atacar, aqui são level alto, não é level 70, é, ou até achei, que ia dar para ganhar, eu achei que ia dar para ganhar aqui, mas, não foi dessa vez, deixa eu ver se dá para fazer ataque ainda, acho que já foi né, esse aqui, eu sei que eu não estou ligado, o que é, deixa eu ver, para usar um assistente ali ó, para a direita ir pegando a level mais alta né, vamos ver de novo aqui, vamos aqui ó, ah não, assistente pelo visto é só aqui que dá para usar, então seleciona aí um com level bem alto né, um jogador com level bem alto, aqui ó, 85, vamos ver se aqui, não tem nada aqui para atacar, ai mano, bugou, como é que termina a batalha, não tem como, 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 não tem como sair da batalha, bom, então, vou terminando aqui, beleza, usa o GIFT COD aí, para você pegar as recompensas aí, que eu vou ter que fechar o jogo aqui para sair, depois eu continuo jogando aqui, talvez mais tarde eu gravo mais gameplay aqui, beleza, fiquem com Deus, até o próximo vídeo, e valeu, o GIFT COD é o GIFT COD é o GIFT COD é o GIFT COD.